Shalom, shalom, boa noite para todos. É uma noite muito abençoada e estamos aqui na nossa caminhada em Apocalipse, uma caminhada deliciosa, não é? Tem muita gente acompanhando, tenho visto as perguntas, e agora que muita coisa está acontecendo, você vê como o Apocalipse é real. Eu poderia dar um nome nessa série, Apocalipse Sem Medo, não é? Então, boa noite, Pastor Jonas. Boa noite para você, Naira, boa noite, Vinícius, boa noite, Alina. Boa noite, Pastor Zão. E para você também, que está aí nos assistindo, uma noite de excelência para vocês. Boa noite, Pastor Vinícius, está de volta. Olha, ele voltou. Morrendo de saudade de vocês, de todos estarem aqui, é um prazer sempre muito grande, nem que seja para a gente dar aquela clássica de sempre, não esqueça aí de curtir, e não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, acionar o sininho para que você seja avisado, a programação aqui não para. Essa semana estávamos conversando, a pastora tem dias que é incansável nos estudos, gravações intermináveis, estudos intermináveis, assim, eu já disse algumas vezes, mas para ter um pequeno vídeo na sua casa, de oito, dez minutos, isso é, são alguns dias de estudo, de pesquisa, porque a pastora leva a sério demais a informação que é levada para vocês. Tanto para desmistificar algumas coisas que são colocadas na rede aí, com opiniões que a gente sabe que não são confiáveis, quanto para trazer estudos. Então não deixa de nos acompanhar aqui no nosso podcast, mas também de estar acompanhando toda a programação, na área de membros, se você ainda não é membro, se torne membro, vai lá, tem muitas opções, você tem estudos, material vasto, coisas que você pode fazer, download para o seu celular e assistir em PDF, ver depois offline. Esses dias eu estava até passando para a pastora, vendo coisas que ela tem, materiais que ela tem gravado, então assim, é imperdível, tornar-se membro para aquele que quer mergulhar mais fundo na teologia. Falei bastante aqui, mas porque é importante, não deixa aí de compartilhar. Está vendo? Ele faz falta aqui, só ele que explica tudo direitinho. É verdade. E hoje a gente chega em Apocalipse, capítulo 12. Eu realmente tenho um carinho muito especial por este capítulo. Se você me perguntar qual o capítulo que eu gosto mais de Apocalipse, eu digo que Apocalipse 12, porque mostra toda a maestria do nosso mestre em resumir a história da humanidade, mostrando antes da criação, indo para Jesus e depois mostrando o final de tudo que é a nossa geração. Em um único capítulo, um resumão desse, só ele mesmo. Então, Apocalipse, eu gosto, quando estou ensinando e falar, esse é o melhor resumo que eu já vi alguém fazendo. Só ele que poderia fazer. Então, Apocalipse, capítulo 2, começa... Doze. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, no início, começa com uma descrição que muita gente tem dúvidas sobre que imagem é essa, que figura é essa. Então, vamos ler até o versículo 3, do 1 ao 3, porque o resumão vai ser do 4 em diante. Do 1 ao 3, começa com uma imagem para chamar a atenção da gente. Vamos lá, então. Posso ler? 12 e 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças sete diademas. Sim. A gente tem a dica dessa imagem no próprio capítulo. Jesus, ele chama aqui, quer ver? Em Apocalipse 12, 8, ele mesmo... Não, 12, 9. Ele mesmo fala quem é o dragão. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra. Então, ele mesmo fala quem é o dragão. O dragão. E aí, a mulher. Quem é a mulher? A mulher, também, a dica também está aqui. Porque a mulher, ela é, neste caso, está falando sobre a nação de Israel. Porque, e a nação de Israel, está falando que está dando à luz. Está dando à luz quem é que nasceu em Israel? O Salvador. E quem é que queria que Maria abortasse? A ponto de colocar um censo, Maria com aquele barrigão, nove meses, em cima de um burrinho, com José, tendo que andar mais de 100 quilômetros para chegar até o lugar do censo, e era para ela abortar. Ele não, claro que ele não era onisciente, não era e não é e nunca será onisciente, mas ele desconfiou de que alguma coisa grande ia acontecer. Então, ele queria interromper esse algo grande. E, por isso, a oposição. Veja quanta oposição a Maria. Primeiro, o local do nascimento. Uma grande distância. Segundo, não ter lugar na hospedaria. Então, ela dar à luz em um lugar nada esterilizado. Pelo contrário. Tudo que era bactéria, tudo que era contaminação, tinha ali na estrebaria. Então, a gente vê que ele realmente estava diante dessa mulher. Então, a gente sabe. É interessante a gente ver nos versos seguintes, a gente vai chegar lá, cinco e seis, fica fácil entender quem é, porque ele fala de quem nasceu dela, e fala do povo no deserto. Sim, é por isso que a dica está aqui. Exatamente, do povo no deserto. E é muito conectado com o Daniel. Sim. Então, a gente, lendo esse capítulo, é um dos capítulos, acho que, mais conectados com o Daniel, que a gente consegue, necessariamente, para ter um melhor entendimento, estar estudando junto com o livro de Daniel, com o profeta Daniel. Já a mim me chama a atenção, nesse texto, o fato das citações de que o diabo, ele não tem o conhecimento do que ele sabe do final da história. É. Mas ele não tem conhecimento do dia a dia, dos acontecimentos diários. Por isso, ele busca entrar nas igrejas para ouvir, para tomar conhecimento, adquirir conhecimento conosco, com os homens, principalmente com os estudiosos como vocês. Você também. Como nós. O senhor também. Todo mundo aqui. Obrigado. E me chama a atenção, porque, primeiro, quando ele foi expulso do céu, e desceu para a terra, por que ele tinha que descer para a terra? Não podia colocar ele em Marte, Vênus, em qualquer lugar desse. Seria bom, né? Não é verdade? É. Então, a gente tem que conhecer qual é o plano, o propósito de Deus com isso, porque a gente está aqui com uma razão, ninguém está aqui por acaso. Agora, tem um assunto interessante, né? Aqui o dragão está em frente à nação de Israel. Essa história é antiga, né? A nação, a gente está vendo agora. É melhor você parar por aí, porque daqui a pouco a gente vai ficar falando do mesmo assunto. Só da atualidade, né? Daqui a pouco a gente volta para o mesmo assunto. Só para aproveitar a deixa do paizão, eu acho interessante nesse texto, antes da gente mergulhar mais, essa questão do que a gente vê nas escrituras todas, que as estratégias do inimigo, não mudam. A gente fala que ele é o dragão, ele é a serpente, o diabo, o satanás, ou seja, Deus está mostrando que o nome que ele quiser usar para se apresentar e a estratégia que ele quiser usar para apresentar não vai ser novidade, não. Eu já estou te dizendo aqui. Ele pode vir como serpente lá no Éden, ele pode vir lá no final, quando ele vai ser lançado no lago de fogo, de enxofre, definitivamente. Ele pode ser o de agora que está aí lançando setas inflamadas contra a sua mente ou contra a sua vida, mas que você, como está blindado com o sangue do cordeiro, ele não consegue te atingir, e você tem a armadura de Efésios 6. Enfim, esse texto, por isso que a senhora gosta tanto de Apocalipse 12, porque ele é um resumão de muita coisa que a gente vive, viveu e viverá. Sim, porque aqui, essa oposição, quer ver? O que viveu e o que vive e o que viverá. Olha só, a oposição a Israel-nação. Sim. Era, continua sendo e vai continuar até o fim. Só que a mesma oposição a Israel-nação, a noiva de Cristo, que é Israel espiritual, também tem essa oposição. Então, o dragão está em oposição a Israel-nação tanto quanto a Israel espiritual. Tudo que a gente está vivendo de dificuldade em relação ao corpo de Cristo é essa oposição à igreja da última hora. Sim. E aqui, a nação de Israel, nem preciso falar, que você vê que é cíclico. Você vê desde a estátua de Daniel, todas aquelas nações, aqueles impérios se levantando contra Israel. Por que aquele pedacinho de terra? Depois a gente vê a continuidade na história moderna. e a gente vê na história atual. Quando eu falo de história moderna, eu estou falando de mandato de otomano, de britânico, tudo o que aconteceu na terra de Israel depois do Império Romano. Muita coisa aconteceu. E continua acontecendo. Então, é algo cíclico. Por quê? Quando o Jonas falou, é porque ele não é onisciente, mas ele desconfia. E ele faz erros e tentativas. Tentativas e erros. Eu acho que é porque ele conhecia o projeto original. Lá atrás, nós já fazíamos parte dos planos de guerra. Faz sentido. Então, ele deve ter participado de muitos encontros, muitas reuniões, muitos workshops lá no céu. Ele ficou muito tempo lá no céu. A gente sabe quanto tempo. Ele conhece o criador de uma maneira íntima, próxima. E, assim, para mim, o interessante é justamente este capítulo, todo mundo deveria ter este capítulo aqui no coração. Porque aqui tem a tua estratégia para a guerra agora. Não é só para o João entender ou para você entender de escatologia, para você entender de guerra espiritual, tem aqui e tem agora. A senhora, só complementando, a senhora nos ensina algo aqui na igreja, eu creio que outros também, que é a percepção do mundo espiritual para nós que vivemos num mundo real, concreto, que para a gente é real, esse palpável que a gente pega, que a gente olha. Para Satanás é diferente. Ele já vive nesse mundo. Então, a senhora nos ensina muitas vezes o aspecto do cheiro das coisas. Eu imagino que, quando o pastor comentou agora, veio isso no meu coração. Ele, pelo cheiro da nossa reação, pelo cheiro da unção que aqueles que entenderam o mundo espiritual exalam, e também pelo cheiro do pecado que muitos carregam, ele consegue entender aonde ele tem espaço para agir, para se movimentar. Exatamente. O predador vai pelo cheiro. Então é aquilo, apesar de não saber exatamente, ele tem uma percepção totalmente diferente que a gente não tem, tão apurada, mas ele tem. E complementando... Agora, imagina na grande tribulação todos esses demônios soltos. Imagina isso. E com mais aqueles que estão aprisionados que serão soltos para essa época. Sim. Meu Deus. Agora, quando eu estava falando de erro e tentativa, ele desconfia de que algo grande ia acontecer desde a geração de Êxodo. Por isso que ele mandou matar todos os meninos. Fez a mesma coisa na geração de Jesus. Então, por isso que eu digo que é por tentativa e erro, por ele não ser onisciente, ele fala, bom, Deus não erra. Ele disse que um descendente vai pisar na minha cabeça. Eu preciso destruir esse descendente. Então, ele falou, não, é agora. Eu estou sentindo o cheiro da unção nessa geração. Gente, ele estava vendo. É Moisés Nassi, é Caleb, é Josué, é Bezalel, é Miriam. Era muita gente com o cheiro da unção. Então, é essa geração. Preciso matar todo mundo. Aí vem a geração de Jesus. É João Batista? É Jesus? Não, é essa aqui que vai ter que morrer todo mundo. Aí agora a igreja da última hora, ele está sentindo o cheiro do remanescente que está em oculto, não está em evidência. Se você procurar no Instagram... o primogênito de Cristo, aquela história da igreja, do primogênito de Cristo, agora ele está matando, ele quer matar a igreja. Exato. Agora, se você fica procurando assim, ah, o remanescente, deixa eu procurar o remanescente famoso. O remanescente não é famoso. O remanescente está lá nas redes sociais, mas ele está fazendo um trabalho que não é muito popular, que é ensinar, que é falar o evangelho simples, o evangelho da verdade, o evangelho de que é necessário a porta estreita, é necessário que existe o inferno, existe o céu, existe o pecado, é necessário o arrependimento. Isso é o evangelho. Não adianta querer inventar coisa nova para ser mais agradável. O evangelho é verdade, não é agradável. Nem tudo que é bom é agradável, é bom para mim. Por exemplo, uma criança, se ela não tiver a direção da mãe, do pai, ela vai comer... Lembrou, esqueceram de mim? Eu gosto desse filme, já assisti com o meu filho, depois assisti com o meu neto, e já devo ter assistido os episódios, pelo menos umas duas, três vezes, porque eu me divirto. Aí o menino, quando está sem o pai, o que ele faz? Primeiro dia, come sorvete, só sorvete, come doce, come bala, assiste televisão o tempo todo. Já no terceiro dia, já começa... O que eu estou fazendo? Meu Deus, estou com falta da minha mãe, estou com dor de barriga, então não é o que a gente quer que faz bem para a gente. Então o evangelho, Deus quer o melhor para a gente, mas não é aquilo que você quer, é a vontade do pai. Bom, a gente ficou só em três versículos, e ainda tem toda uma preciosidade aqui. Então caracterizamos quem é quem aqui para a gente ter uma direção, a gente já tem uma direção. de Israel é Satanás, é a oposição, aí chega um momento, aí acabou o assunto terra, até aqui é Satanás na terra. Aí, o que está escrito aqui no versículo 3? 4. É? É verdade. Até o 3 a gente foi. Então vamos lá para o 4. Aí o 4 a gente chega, já é um outro... Um outro... A câmera mudou. Mudou a câmera. A câmera mudou. Então agora a sua cauda, verso 4, gente, a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E aí nasceu-lhe, pois um filho varão. Nasceu-lhe, pois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então aqui é o resumo do resumo. É o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. Aqui quem é o varão que há de reger? Ele não vai reger naquele momento em que ele tiver nos 33 anos de vida dele, o objetivo era anunciar as boas novas e trazer salvação. Não era aquele momento que ele estaria, claro que com a sua morte e ressurreição, todo poder, toda autoridade, ele foi entronizado. Aí sim ele passa a reger todas as nações. Mas o foco dele nos 33 anos é resgatar, é salvar, é anunciar, é reconciliar céu e terra, é trazer a paternidade do pai, é a adoção através do Espírito Santo. É muita coisa que aconteceu. Aqui por isso que eu falo que capacidade de resumir extraordinária. Ele nasceu, ele vai reger, ele morreu e foi arrebatado, ou seja, ele ascendeu aos céus e ele foi e voltou para o lugar que é dele. Ele reassumiu a sua vida, ele entregou a sua vida, ele reassumiu a sua vida. Gente, é o resumo dos resumos de 33 anos de vida e ainda mostrando desde o que aconteceu na eternidade. é aí que o Jonas fala, por que não foi atirado em Marte? Mas ele foi atirado para a Terra e foi Deus que falou, você vai para a Terra, você vai para testar. Porque, na verdade, Satanás vira um instrumento de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Deus prova, Deus testa para melhorar a gente. Então, o livro de Jó é extraordinário. Justamente, a gente está no nosso devocional, já entrando no capítulo que Deus começa a falar. vamos amanhã ler o 38. E é extraordinário. É um livro que mostra primeiro o céu, onde há uma conversa. E o assunto é longo, porque aí você tem que ver o curso de Jó. Eu acho que a gente pode fazer um podcast sobre Jó. É verdade. Uma sequência sobre Jó. Hein, pastorzão? Pode crer. Não é? Ali é... É extraordinário. Ali é só revelação. Mas aqui, então, a gente está entendendo que essa primeira parte do verso 4, a gente está realmente falando da queda de Lúcifer. Sim. Na eternidade. Na eternidade. A gente não sabe quando. E esse terço que teria caído junto com ele para a Terra. Sim. Eu tenho as minhas opiniões sobre a Terra. Quando o pastor fala... A pastora já olha assim, ai meu Deus, o que vem daí? Lá vem, lá vem. Não vou falar nenhuma loucura, não. A gente sabe que a Terra foi entregue a Cristo. O Pai fez a Terra para Jesus governar. E eu tenho sempre o hábito de dizer que Lúcifer ou Satanás ou o dragão, o nome que a gente der, que ele não tem nenhum problema com Deus. Ele tem, inclusive, muita vontade de ser como ele. Admiração. Quanto a Jesus, eu vejo que ele tem um baita de um recalque. Porque ele queria ser o filhinho querido como Cristo e não é. Ele sabe quem é o filho e sabe que a Terra foi dada a Cristo. e creio que até por este desejo de ser o que Cristo é no coração do Pai, é que Satanás faz o que faz com a Terra, com os homens, com a humanidade. Porque a obra-prima da sua criação sendo os homens e tendo sido dada a Terra e tudo o que nela há a Cristo, Satanás faz de tudo para estragar esse grande presente que foi dado pelo Pai ao Filho. Então, quando esse anjo cai na Terra e traz um terço dos anjos e está aqui escrevendo essa história que nós vivenciamos dia a dia de inimizade, de oposição a tudo o que Cristo prega, ele tenta copiar de uma maneira perversa. Por isso que daqui a pouquinho no próximo capítulo a gente já entra no anticristo. Tudo que é anticristo. Exato. Então, por isso que eu creio que não caiu em Marte, caiu aqui. Porque esse foi o grande presente dado pelo Pai ao Filho e ele tem essa rivalidade com Cristo. Sim, ele quer destruir. É o que ele veio para fazer, matar, roubar, destruir, que é o que está escrito e esse é o objetivo dele. Então, aqui ficou claro de que ele foi expulso, de que ele veio para a Terra, que a Terra está em guerra. Enquanto nós não formos para a eternidade, estaremos em guerra. Não adianta você não gostar. Tremendamente consolador. não adianta, sabe, você não pode baixar a guarda e o que é não baixar a guarda? É ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, saber que o mundo espiritual é mais real do que o mundo que nós enxergamos com os nossos olhos. Você pode não enxergar os anjos, mas eles estão ao seu redor. Você pode não enxergar os demônios, mas eles estão ao de redor. Você pode não enxergar Deus, mas ele é real. Então, você pode não ver o sangue de Cristo, mas ele é real ainda hoje. Então, você pode não ver muita coisa que é mais real do que aquilo que você pode tocar. Por isso, tome cuidado por ignorar uma realidade. E eu costumo dizer que o mundo espiritual, nós temos alguns erros. A gente acha que o mundo espiritual está distante da gente. Deus lá no céu, os anjos, os demônios lá para baixo. Mas o mundo espiritual, eu gosto justamente desse versículo quando fala que os anjos estão ao redor e os demônios ao de redor, porque mostra que nós temos um mundo paralelo. Exatamente. Não é um mundo distante. É um muro que está aqui, do meu lado. É paralelo. Eu convivo com essa oposição. Eu convivo com demônios que querem me destruir, mas eu não sou destruído por causa de uma imunidade que se chama sangue de Jesus, Cristo em mim, esperança da glória, é a proteção do meu pai. Se você tivesse essa noção, você agradeceria todo dia pela proteção de Deus, porque você tem alguém que quer te destruir completamente. Que é uma dúvida que muito cristão tem, Mãe Zona, que é acerca do ah, o diabo está lá no inferno. Não, os anjos dele estão aqui. Estão ao de redor, vamos dizer, não aqui em nome de Jesus, mas estão ao de redor, estão no nosso plano, a gente não vê, mas hoje é algo, essa luta constante de ataque e defesa, ataque e defesa é feita por meio dessa nossa interação com o Senhor, esse clamar constante, em oração pela proteção do Senhor, pela armadura do Senhor, pelo sangue de Cristo, pelo nome de Jesus e por aí vai, para que nós possamos, como a senhora disse, se eu tivesse a visão aberta, todos tivéssemos, para enxergar o que está acontecendo nesse momento, no mundo espiritual que corre em paralelo a nós, é que a gente é poupado disso. Alguns não, mas nós somos poupados disso. Então, quando a gente olha por esse lado, nós precisamos, você levaria mais a sério a sua vida espiritual, você levaria muito mais a sério se você tivesse essa consciência de que o perigo que a gente corre diariamente, mas, infelizmente, agora, você falou de que o diabo está no inferno, que muita gente pensa nisso, isso é um erro teológico, a pessoa que pensa dessa forma. Vamos biblicamente, rapidamente, o livro de Jó, porque a gente está com Jó no coração. O livro de Jó, pergunta de Deus, onde é que você estava? Claro que Deus sabia onde é que Satanás estava, só perguntou para a gente saber. Então, onde é que você estava? Exatamente. Andar e rodear pela terra. Então, o lugar que ele menos fica é no inferno. É isso aí. Ou ele está andando e rodeando pela terra, ou ele está nos segundos céus, onde é o local de oposição, onde as nossas orações são retidas, ou a resposta é retida. e ele fica nessa atmosfera chamada segundo céus, ou fica na terra. O inferno já existe, vai lá, quem não aceitou Jesus como seu senhor e salvador, vai para o inferno, coisa que não é popular hoje dizer, mas eu digo que o inferno existe, o inferno é real, mas ele não se ocupa mais com o inferno, ele se ocupa com a terra para levar muitos para o inferno. Aí que está. Está bom? Eu quis fazer essa parte justamente porque tem a ver com o nosso tema aqui dele, mas é um engano que muita gente vai e... É cômodo você pensar, ele está lá e eu estou aqui, eu não sou tocável, mas a gente vê que toda vez que um grande homem ou uma grande mulher vacila, é tocado. É aquela brecha no muro que vem e ele fala, não, agora vou destruir Elias. Ele não pecou, mas ele, as emoções dele, ele deixou. Titubeou. É, titubeou. Agora é a hora que eu lanço. Vai colar. Ih, colou. Agora ele vai. É Jonas, eu vou destruir, não o nosso Jonas, o profeta Jonas. Vou destruir a vida dele. E assim vai, vou destruir Davi com o desejo do coração dele. Ele viu. Ele não é onisciente, como a gente fala, mas ele viu Davi olhando, voltando a olhar a Batisseba. Ele conhecia Davi, conhecia que ele tinha esse ponto fraco. Olha o cheiro de novo. É, exatamente. Está sentindo o cheiro do pecado. Ele, opa, opa, agora eu fico aqui, preparado. Vai, vai, vai. Agora eu ajudo, empurra. Ele sabia que Davi não orou para decidir ficar em casa em tempo de guerra. Então agora vai, vai ser destruído, né? Amém. Mas a misericórdia de Deus, graças a Deus. Mas voltando aqui para o nosso texto. Estamos no 6 agora, ainda. É, ainda. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar, para que nele a sustém durante mil duzentos e sessenta dias. Olha a conexão com o livro de Daniel aí. É. Profético, para os três anos e meio. Três anos e meio. Aí saiu da ressurreição de Jesus e da ascensão de Jesus. Então esse texto não está colocado em ordem cronológica. É um quebra-cabeça. Agora ele foi para a grande tribulação. A perseguição, a atuação de Satanás. Aí ele mostrou nossos famosos retratos, né? O retrato de Satanás sendo expulso do céu. O retrato de Satanás se opondo à nação de Israel. O retrato de Satanás se opondo no momento de nascimento de Jesus. O retrato, agora ele tira o retrato de Satanás perseguindo na grande tribulação a Israel. E aqui, aí volta para Daniel. Daniel que é o que mais fala da grande tribulação. E novamente a mulher fugindo no deserto, né? Que é Mateus 24. que é quando todas essas coisas acontecerem. Que é lógico, quando você pega Mateus 24, só para a turma que acredita que Mateus 24 já aconteceu tudo no Império Romano, que o Império já, no ano 70 d.C., quero te dizer que, sim, aconteceu muita coisa de Mateus 24 por ocasião do ano 70, mas muita coisa não se cumpriu. cadê o anticristo? Não, Nero não era, os imperadores não eram o anticristo. Eles não foram perseguir no deserto. Não teve um monte de coisa que está escrito aqui, não aconteceu durante o ano 70 d.C. A nação foi dispersa, mas não houve algo como Jesus escreveu. Olha, quem estiver em Jerusalém, fuja para o deserto da Judéia. Isso ia acontecer na grande tribulação com o anticristo. E nem aquela dor que nunca houve e nunca haverá. A gente vai sempre falar isso, a descrição nunca houve e nunca haverá. Hoje a gente vê coisas acontecendo com o cristão sendo queimados, vivos, colocados em jaulas, incendiados, e por aí vai, todo tipo de crueldade e aconteceu naquele tempo. Mas a palavra diz que vai acontecer algo que nunca se viu e que jamais se verá novamente. Então é isso que a gente imagina, no nosso entendimento, que será esse período. Exato. Então aqui, agora, o que eu amo é, agora volta para o céu, tirou a câmera da terra e a câmera volta para o céu para mostrar, aí volta para aquele, se eu pudesse colocar em ordem cronológica, eu colocaria esse versículo antes do versículo onde ele foi expulso para a terra, porque essa seria a ordem. Mas você sabe que isso é uma técnica até mesmo para ensino? você fala uma coisa que chama a atenção, o aluno está meio que dormindo, distraído, você chama a atenção do aluno falando algo fora de ordem, ou você falando algo com a tua voz está num tom, você muda de tom. São coisas que um professor com didática, ele vai usar, ainda mais agora, professor com essa mente acelerada que os alunos têm, ele tem que se reinventar toda hora para aprender a atenção do aluno. Jesus é o mestre dos mestres, é ele aqui que está coordenando esse livro todo para João entender. Agora, nós somos os leitores, João, ele estava muito atento a tudo que Jesus estava falando, não estava entendendo nada, mas estava muito atento. Agora, a gente não, a gente lê, peraí, voltou aqui para o céu, teve peleja, como assim? Então, aí eu vou, ah, peraí, deixa eu ler de novo, é isso que Jesus queria, que você lesse de novo, aí você coloca esse texto que ele vai falar agora no versículo 7, eu queria que o Jonas lesse o versículo 7, o 7 e 8. Estou com a Bíblia com a letra tão pequena. Quer que eu leia? O senhor consegue? Não. Pode ler. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente que se chama diabo e satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Aqui, então, aqui volta, aí a gente fica imaginando, gente, isso aqui não é para você ler de qualquer forma, não, é para você imaginar como que o lugar de beleza, um lugar de harmonia, um lugar de perfeição. A guerra que você vive aqui começou no céu. A guerra que a gente vive na terra começou no céu. É estranho a gente falar isso, mas algo aconteceu lá no céu. Aqui está falando que houve guerra. E eu fico imaginando como foi essa guerra, como foi dolorido para o coração do pai. Porque o pai amava Lúcifer, ele amava. nem sempre ele foi a antiga serpente, nem sempre ele foi o dragão. É a mesma coisa, Jesus amou Judas. Nem sempre Judas foi Judas. Por isso que, mais uma vez, eu falo que... Mas mesmo ele sabendo o que viria lá na frente na vida dessa pessoa... Como? Judas, ele sabia que ia atrair Jesus. Aí eu falo, lá atrás, Deus pai amava Judas. Sim. E continuou amando. Mesmo sabendo o que ele ia fazer. Por conta da tua possibilidade, do teu livre-arbítrio. Até o último momento, você pode se arrepender, mudar o caminho. Ele fez um plano lindo para Adão e Adão escolheu outra coisa. E aí, no caso de Judas, ele vai, eu sei que vai acontecer, mas vai que esse meu filho querido em cima da hora... Vai se arrepender. Ele olha para o meu semblante aqui, molhando o pão e dividindo com ele e se compadece e fala assim, não vou fazer nada disso. Eu fico encantada na hora, na última ceia, quando ele coloca Judas no lugar de honra. De honra. De honra. Do seu lado esquerdo, do seu lugar de honra. Estava João de um lado, o discípulo íntimo e do outro, podia estar Tiago, podia estar Pedro. Pedro estava na frente. E aqui, ele coloca no lugar de honra, no Getsemane, ele aceita o beijo, ele não expõe, ele não ridiculariza. Olha, você sabe o que você está fazendo? Eu sou o filho de Deus, você sabe o que você está fazendo? Não, ele não mostra raiva, ele não ridiculariza e ele não descarta Judas. Ele aceita o beijo, ele não fala, está vendo, não é ele que é o traidor para os discípulos, nada, ele não fala nada. Foi outra chance de arrependimento, mas ele não se arrependeu. Mas quando eu falo que no seriado The Chosen, quem viu a temporada 1, 2, 3, eu fiquei muito curiosa, na temporada 1 e 2, ele não aparece. E eu ficava, como é que eles vão mostrar Judas? Ele surge no Sermão do Monte, na ficção, ele surge no Sermão do Monte. Claro que é uma história, mas eu queria ver como que o diretor imaginava quem era Judas. E eu fiquei encantada que é verdade. Mostrou um homem inteligente, com talento para as finanças, e que se apaixonou por Jesus. Foi uma surpresa. Eu imagino que foi assim. E também o diretor imaginou que foi assim. Eu imagino que o dia que Judas, que era um cara inteligente, bem-sucedido, falou para todo mundo, gente, eu estou deixando tudo porque eu vou seguir Jesus. Eu imagino os amigos de Judas. E ele enfrentou isso. Ele era tão apaixonado por Jesus que ele enfrentou os comentários contrários. Mas você está louco. Você pode amar Jesus, mas não precisa deixar tudo, não. Ama Jesus, mas continua com os seus negócios, etc. E ele leva o talento dele para dentro do ministério. Só que em algum momento o velho homem ressuscitou. Em algum momento ali da trajetória. Mas tudo isso para mostrar que a guerra começou, voltando, a guerra começou no céu. E a guerra está aqui na Terra ainda. Ainda. Nós estamos em guerra. Se eu pudesse dizer para você, estamos em guerra. E aqui só uma coisa interessante, que é a única referência a Miguel, o arcanjo. Um arcanjo. A única referência nominal a um arcanjo é nesse momento aqui. É verdade. Falando Miguel como arcanjo e tal. Tem muita coisa no judaísmo, muita coisa em livros apócrifos, etc. Que falam sobre anjos e dão nomes a anjos e falam sobre a hierarquia desses anjos ou as funções, como queiram. Mas na palavra, na nossa Bíblia, A gente só encontra Miguel e Gabriel. Não encontra mais nome nenhum, não. Bom, aí a gente vai para um momento ainda céu. Olha que lindo. Mas esse céu, aí eu faço pergunta, o que a gente vai ler agora? Esse céu que vai ser mostrado é no momento em que teve a peleja no céu? A gente vai agora, vamos ler para depois a gente saber se é nesse momento. No versículo 10. Então, ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Pai. Então, aqui, até o versículo 10, a gente tem celebrando a vitória da cruz. Aí a gente vai para a cruz. Você está vendo como é um vai e vem? Aí vai para a cruz, porque na cruz é que veio a salvação. Antes da cruz era o plano da salvação, era o plano perfeito, mas a salvação aconteceu na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário que aconteceu a salvação, o poder, o reino, a autoridade e aquele que foi expulso, agora a cabeça dele foi pisada. Então, não mais escravos, mas filhos. É um capítulo extraordinário, porque é muita coisa num capítulo só. E, novamente, um verso, esse verso 10, ele fala tanta coisa. Muita. Ele fala da morte de Cristo, do sangue de Cristo, da atividade do cristão em um verso. Um só. Quem é a mente capaz de fazer... Mente brilhante. Só a mente brilhante do Senhor. Só ele. E por isso que eu quero você que tem... Como é que eu diria? Preconceito, medo, preconceito que eu digo... Porque para mim isso é preconceito. Você dizer que Apocalipse é alegoria, são só figuras, isso é um preconceito. Você acha que Jesus ia para a ilha de Pátimos para falar com João, ou melhor, lá na ilha de Pátimos, chamar João para subir e ter uma conversa com ele nesse nível de 22 capítulos. Claro que não foi uma conversa em capítulos, foi colocada para facilitar a vida da gente, mas ter uma conversa desse nível só com alegoria, gente, Jesus não ia gastar o tempo com isso, garanto que não. E aqui, no versículo 11, ele diz, agora fala de você, eu fosse você, você escrevia assim, o teu nome aqui no versículo 11, essa é para mim, essa sou eu, esse recado é meu, essa cartinha é para mim, eles, pois, o venceram, aqui é desde a igreja primitiva até nós, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Para mim, a igreja primitiva é a gente, por que em face à própria morte? Porque a igreja primitiva foi perseguida, e nós estamos vendo um renascimento de uma perseguição, tanto a judeus, quanto a cristãos. nós estamos assistindo neste mundo globalizado, onde todas as notícias chegam tão rapidamente para a gente, em tempo real, nós estamos vendo ressurgir um ódio a judeus, antissemitismo, e um ódio a cristãos, um pouquinho mais disfarçado, mas é uma perseguição, uma perseguição nas mídias sociais, uma perseguição em todas as instâncias. Então, preste atenção, porque este é o momento de você saber que a guerra está acirrada e você precisa do sangue de Jesus e da palavra do testemunho. E aqui, vamos lá, no versículo 12, por isso que eu falei, mesmo em face da morte, não é? Agora, no versículo 12, Por isso festejais, ó céus, e vós o que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu acho que quem me segue sabe que este é o versículo que eu mais uso, que pouco tempo nos resta. Se você não sabe que pouco tempo lhe resta, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Deus sabe que falta pouco tempo. Os anjos sabem que falta pouco tempo, mas nós não sabemos. A gente vive como se fosse a eternidade. Como se nós fôssemos eternos. E eu digo para você, falta pouco tempo. Você sabe que eu estava pregando e eu recebi um recado lindo na quarta-feira. E quando eu acabei de pregar, acho que para mim, eu falei para o Jonas hoje, esse foi um dos recados mais bonitos. Quando eu desci do púlpito, a pessoa fala assim, olha, eu estava assistindo, eu estava te ouvindo, e de repente, no lugar onde você estava no púlpito, eu não via mais você, eu via um relógio. E assim, o ponteiro vinha rápido. E aí, Deus falava assim, fala para ela. E eu não sei, eu não sei se você vai entender, mas ele disse assim, fala para ela, que pouco tempo resta. Eu falei, eu entendi, eu entendi sim, eu agradeço esse recado, só confirma o que eu sei. Gente, está acelerado, o tempo está acelerado, pouco tempo nos resta. Nós temos, até a ciência, com o seu relógio, diz que pouco tempo resta. Há 90 segundos aqui, o relógio da... Eu acho que não é 90. Não, mas a ciência, alguns meses atrás, colocou o relógio... São 60, não? Dá uma olhadinha aí, pesquisa, por favor. Então, até a ciência, gente, não estou falando de ninguém, de igreja nenhuma. É o relógio do Apocalipse. É o relógio... Não é o relógio... Do juízo final? É o juízo final, eu sei. É. E quando você fala de juízo final, você está achando que é igreja, mas não. por que eles estabeleceram esse relógio? Eles dizem, os cientistas, de que eles alertam... 90, não é? Eles alertam a humanidade o risco... Eventos catastróficos. Catastróficos que... O risco iminente de destruição da humanidade. Então, é para ficar alerta a fenômenos da natureza, etc. E eles colocaram, agora, este ano, eles colocaram, aceleraram, acho que mais dois minutos e colocaram para 90 segundos. Ou seja, pouco tempo resta. Esse é o recado de Apocalipse 12. Se você quiser... O recado principal de Apocalipse 12, você está em guerra, você precisa do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho, e você... E pouco tempo te resta. Então, é bom você remir o tempo, porque pouco tempo lhe resta. Não é isso? Amém. 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 É difícil esse assunto, né? É difícil para quem está ouvindo e se apercebe de que há uma proximidade muito grande da finalização desse projeto inicial de Deus, que é o projeto homem, né? Que é o projeto imagem e semelhança dele, com status de filho, que foi perdido no Éden, né? Porque teve o espírito mortificado. E, de repente, vem Jesus e nos devolve essa identidade. Olha, eu estou na mente com aquele pensamento do sonho que o Pingo teve lá no Japão. O Pingo é um pastor nosso, é o apelido de um pastor nosso no Japão. Aí, eu acredito que eu nem lembro o nome dele, porque a gente só chama de Pingo. Mas eu estou falando do conteúdo do que ele falou. É um sonho pequenininho, mas muito forte, muito significante. E eu concordo com aquilo que você respondeu no sonho. Nós temos, sim, uma possibilidade gigante de viver o céu na Terra hoje, porque quanto mais abunda o pecado, mais abunda a graça, né? E, e como esse é um tempo de muita opressão espiritual, também é tempo de muita presença do Espírito de Deus. Então, a gente tem tudo para, tudo para ter um relacionamento de intimidade muito grande, que é mais ou menos o que ela estava dizendo. Se você, se a gente pode viver a plenitude com Deus, a pergunta era essa. Se a gente pode viver a plenitude do relacionamento de intimidade com Deus na comunhão do Espírito Santo, mesmo não estando nós ainda naquele ambiente reapropriado, né? E a Nara respondia que sim, porque Jesus entrou na Terra e venceu essa dificuldade, esse impedimento. Então, eu acho que o Apocalipse, para todos nós, para você que está nos ouvindo, inclusive, de preferência, é um livro que eu não sei como o Espírito Santo nos trouxe a fazer. A gente podia estar fazendo isso com qualquer outro livro, né? Mas o Espírito Santo nos levou para fazer com o livro de Apocalipse, essa leitura e esse entendimento que a gente tem. e a gente sabe por que, nós sabemos por que o senhor levou, a gente está perguntando. É um assunto que hoje, mesmo quem não acredita em Apocalipse, está falando em termos, aconteceu a nível apocalíptico, esse termo tem sido usado nas redes sociais. Isso, exatamente. Então, nunca esteve tão em alta o assunto, nunca as pessoas ficaram tão curiosas sobre o assunto, e também uma coisa me espanta. Há uma, como eu posso dizer, dois extremos. Há o extremo da curiosidade, muitas pessoas estão falando sobre o assunto de Apocalipse, mas, ao mesmo tempo, há aquele grupo enorme que nega tudo, que ridiculariza, que quer viver o aqui e agora. E por isso que eu tenho certeza que Jesus deixou esse recado no meio do livro de Apocalipse, falta pouco tempo, e o diabo está trabalhando intensamente. Aí você fala assim, espera aí, ele fala que faz pouco tempo, desde que ele conversou com o João. Está vendo, pastora? Nunca aconteceu. Não, não. Veja as dicas. As dicas, ele acabou de falar de que uma geração que vai estar enfrentando a morte como a igreja primitiva, vai ter outra geração que é a nossa. e essa geração que vai viver uma luta tão intensa como a da igreja primitiva, a igreja primitiva também lutou, também enfrentava a oposição de fariseus e saduceus que os ridicularizavam. Então, nós estamos a um renascimento do que a igreja primitiva viveu. Então, o recado está aqui, claro. Olha, igreja da última hora, saiba que estou pouco tempo, lhe resta. é tão pouco tempo que a igreja da última hora tem para trabalhar que Jesus mostra na parábola de Mateus 21 os trabalhadores, quando chegam, ele começa a salariar desde a madrugada até o final da tarde. Aí, quando o da madrugada, que começou a trabalhar a madrugada, viu que recebeu o mesmo valor dos últimos trabalhadores, que é aí que veio o termo, trabalhador da última hora, o trabalhador da madrugada, que, digamos, que tenha sido os patriarcas ou Noé, antes até, Noé, chega e fala para Deus, poxa, senhor, por que que o Jonas, o Aquino, o Vinícius estão recebendo o mesmo que eu? Olha o que eu fiz, eu enfrentei deserto, eu tive que viajar em cima de camelo, eu tive todos os... Olha a facilidade que eles têm. Então, e o senhor fala, não, eu faço aquilo que, eu sei o que eu estou fazendo. Até com isso, ele se preocupou, deixar uma parábola... Exatamente, para ensinar a gente que é tão pouco tempo para quem, por exemplo, Abraão, voltando a Abraão, que teve uma jornada longa com Deus, quando ele olhar o resultado, a igreja, a igreja da última hora, parece que tudo que a gente vai fazer é pouco diante do muito que ele fez. Aí Deus fala, espera aí, mas eles vão enfrentar um momento muito mais difícil do que você enfrentou, eles vão enfrentar o espírito do anticristo, uma atmosfera terrível, onde eles vão ser perseguidos nas redes sociais, onde haverá ridicularização dentro do próprio corpo de Cristo, onde haverá perigo mesmo de vida. Como Jesus diz, dentro da sua própria casa, sua própria família, você vai ter oposição, irmão contra irmão. Eu sou de um tempo que ninguém comenta muito isso, a gente nem comentou, mas dentro desse grau de dificuldade, eu sou de um tempo que ninguém saía de uma igreja para outra, não. É, já houve um tempo que as pessoas eram fiéis. Ninguém saía da igreja, a igreja estava ali com suas mazelas, mas trocava pastor, trocava mais ovelha, não trocava, não. Você tocou num assunto que eu vou falar agora. eu nunca vi tantos pastores chorando, inclusive quando eu fui o ano passado, duas vezes para os Estados Unidos, chorando, porque hoje existe no corpo de Cristo algo que se chama infidelidade. Eu vou, efeito manada, enquanto que na palavra o Senhor diz, não siga a multidão, você tem que seguir Jesus. Por que você segue a multidão? Você tem que seguir Jesus. Aí, o que acontece em igrejas fora daqui do Brasil? Aqui no Brasil também, mas eu vou falar fora do Brasil. Igrejas que estão na moda, entram numa cidade, se estabelece, aí pessoas que estão na igreja, que teoricamente não é a da moda, mas é a de Cristo, que está lá, onde prega a verdade, há um êxodo. As pessoas saem daquela igreja, porque a igreja da moda chegou naquele local. E isso é desesperador para o pastor, porque não é uma questão de competição, mas é que o pastor, nós aqui, nós sabemos, você se dá o tempo todo, você se desgasta o tempo todo. Aí, quando você vê aquela evasão, aquele êxodo, por um motivo, que é só porque está na moda aquela igreja, aquilo, sabe, porque a pessoa vai sentir o orgulho de dizer, eu sou da igreja X, aí ela vai sentir o orgulho de dizer, porque é a igreja que está todo mundo, está lá, está todo mundo falando. Isso faz parte da última hora. Quantos ministérios estão morrendo, desistindo, sabe de uma coisa? Eu ouvi várias pessoas, várias pastoras, porque é mulher que desabafa comigo, pastor, eu acho que eu vou desistir, eu acho que estou fazendo alguma coisa errada, não está, não vai desistir, porque esse povo ainda vai voltar, vai precisar de você, tem um outro povo que precisa de você, fica aí firme, fica aí firme, não vai fazer como Elias, fica firme que Deus é contigo. Então, esse que está sendo o terror da igreja da última hora, ainda tem que lutar com esses ataques internos, não basta o ataque externo, mas os ataques internos. E a gente finaliza Apocalipse 12. Voltando novamente a nossa câmera agora para a terra. E aí no 13 a gente diz, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, olha onde a gente voltou, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Olha o livro de Daniel de novo aí. Aí volta para a grande tribulação. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Bom, resumindo, são sete anos de grande perseguição. Começa com perseguição a cristãos no início, cristãos que estarão aqui e, na metade da grande tribulação, uma perseguição muito, muito violenta a judeus. Então, aqui, nesses dois versículos, fala que muitos, bom, a gente sabe aqui em Apocalipse que muitos vão ser mártires, mas muitos vão ser salvos, que a gente até vê muitos judeus que vão, não estou falando que é só judeus, também vai ter pessoas que vão se converter, vai ter cristãos que vão voltar para o Senhor, mas aqui está mostrando que muita gente vai sobreviver e é de uma forma sobrenatural, é de uma forma por proteção divina, porque não tem como escapar de um ataque como do anticristo se não for, e a gente é o nosso assunto do próximo podcast, o anticristo é a parceria, a dupla dinâmica, o falso profeta, exatamente, e o anticristo, que é o que nós já estamos vendo acontecer, só falta se manifestar completamente, mas já vemos o cenário pronto para ele. Então, queridos, Apocalipse 12 é apaixonante, leia com cuidado, retenha essas informações no teu coração, porque grandes coisas ainda estão para acontecer, você faz parte de um plano perfeito, o plano perfeito está escrito aqui, eles o venceram. Mas eu te pergunto, e se a pessoa tiver dificuldades, tem algum curso lá dentro? Ah, tem, aí vou deixar... Apocalipse tem, Apocalipse tem material... Não é só Apocalipse não, na área de membros, tem Daniel, tem Apocalipse, tem as parábolas, eu acabei de dizer que as parábolas você estuda também Apocalipse. Cantares, que a senhora dá uma ênfase também sobre o último dia. Tudo está na área de membros. Tudo área de membros, agora, você gostou? Gostou? Então vai lá, se torna membro, porque ali, aqui a gente está dando um panorama, você viu, é câmera para lá, câmera para cá, falando de terra, falando de céu, mas a gente tem pouco tempo, não esse pouco tempo aqui que a gente fala também, mas é pouco tempo para falar para vocês a respeito de um assunto tão rico, tão vasto, mas lá na área de membros do Canal da Pastora, você pode se tornar membro, escolher uma das opções que tem lá, todas são muito boas, mas eu tenho certeza que a mais completa, você que tem sede e fome de aprender, você vai conseguir mergulhar mais fundo. Se você ficou com a gente até agora, clica aí no like, no joinha, como você preferir, compartilha com sua família, grupo de zap, igreja, todo mundo que você sabe que gosta, que curte esse tema escatológico, fim dos tempos, últimos dias, como você preferir, e se não se inscreveu no canal até agora, se inscreve, recomenda para alguém, aciona aí o sininho para que você seja avisado sobre toda essa programação que a pastora Naira faz com tanto carinho, você vai estar ajudando demais, a palavra do Senhor está sendo proclamada nas redes, ao invés de você estar transferindo no público notícia ruim, coloca a notícia boa, aqui ó, a notícia é sempre boa, e muito obrigado por estar com a gente até agora, que Deus te abençoe. Amém. Tchau. 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 Tchau.